Felipe, depois dessa linha de homenagem ao palavrinho aqui para o Carrara 10 TV, me fala um pouquinho do seu projeto com essa garotada toda boa de bola aqui. Então, primeiramente é uma alegria para mim, ele sai feliz assim, mas quem realmente fica com coração alegre sou eu, porque é uma realidade de esperança mesmo para cada um desses meninos, para mim mesmo, eu mesmo falando para a minha vida, para a minha realidade de vida hoje, é uma satisfação muito grande ver alguns alunos com essa expectativa de ter a oportunidade de fazer uma faculdade, de participar de uma realidade de coletivo, contrário a esse individualismo atual da sociedade, isso para mim é o principal, é ver que eles estão aprendendo a viver em um grupo, em um coletivo, e isso para mim é fundamental que esses mais jovens aprendam e percebam a importância disso. Deixa eu falar, você já foi um grande jogador profissional, passou por vários clubes, conquistou vários títulos, como é que você consegue se emocionar até hoje com o futebol e hoje com o futebol amador? É o coração. É, está dentro de você, né? Valeu aqui, parabéns aqui. Mas eu queria dizer que, sem dúvida, está chegando próximo desses alunos, se formarem, formar uma família e a alegria completa vai ser essa. E ver eles se formando, fazendo uma faculdade e conseguindo pelos esforços deles, honrar uma casa, honrar uma família e honrar a Deus que é quem realmente nos dá uma direção de luz, de paz e de verdadeira alegria. Esses alunos que participam desse projeto ali em Santa Cruz, aqueles que concluem o ensino médio, eles têm 50% no mínimo da faculdade de educação física, aqueles que optam por educação física. 50% é paga pela escolinha, pelos apoiadores, por aqueles que colocam bânia lá no nosso local de treino e todos esses alunos que iniciaram comigo lá com seis anos. Hoje, chegando, concluindo o ensino médio, eles têm já garantido esse apoio do projeto, que é no mínimo 50% da faculdade. É isso aí, parabéns, valeu! É isso aí, gente, isso aqui é o Carrara 10 TV, o canal da emoção, mais um momento importante aqui no nosso registro. Essa garotada aqui está toda de parabéns aqui, acompanhando os conselhos do tio aqui, do tio Felipe Alvim, que com certeza não tem como dar errado na vida de vocês. Valeu, galera! Iluminando o caminho deles, é o que te pedimos, pai, no nome de Jesus, amém? Amém, amém! Um, dois, três, play ball, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, play ball, vamos lá! Um, dois, três, play ball! Vamos! Valeu, galera! Até a próxima! Não esqueça de inscrever no Carrara 10 TV e deixar o like! Valeu! Tá valendo, galera! Bola rolando para mais um jogo amistoso aqui direto do Centro de Futebol Zipo! CFC vs. Play Ball, categoria sub-14! Vamos lá! Sai da saída de bola já! Carrara já tenta limpar a jogada, passou para o Theo, limpou, passou por um, passou por dois, tenta passar pelo terceiro, perde a bola, recupera o time do play ball, vai mexer, tenta abrir na esquerda, bola sai para o lateral! lateral, lateral já cobrado, tenta cortar no meio, deu um balãozinho ali, puxou lá para a direita, dominou, olhou para quem passar, mas perde a bola, quem recupera aqui no meio, vem novamente o CFZ lá na esquerda, Theo com ela, passa para o Thiago, perde no meio ali, atenção, vai sobrar! Saiu para a linha de fundo, já cobrado, toca lá para o Carrara, passa para o Theo, devolve o Carrara, tenta tocar novamente, toca mal, mas vai, tenta recuperação, bate-rebate ali, limpa a jogada, Bechara, Bechara, olha para quem passar, passou, tocou, no meio agora, no grande círculo, o primeiro descanteio da partida, descanteio, cobrado, espalma o goleiro, vai sobrar, vai sobrar, opa, bola dividida, o goleiro mandou seguir, tenta limpar a jogada, agora não! O juiz estava em cima, uma falta para o favor do CFZ, autorizou o juiz, preparou, Bechara, chutou, rasteiro! Toca para a lateral, o goleiro do Play Ball, já batido lá no meio, quem é que chega, corta a zaga, jogando lá para a lateral, mais um lateral a favor do CFZ. Atenção, bola aqui no meio, tenta Niklos o domínio, a bola vai saindo, para a lateral novamente, só que agora é a favor do Play Ball. Novo lateral agora, a favor do CFZ, atenção, tenta a jogada lá para a esquerda, Theo vai tentar limpar para o chute, tocou para o Bechara, que chuta em cima do jogador, que agora um contra-ataque da equipe do Play Ball, Guilherme com ela, atenção, pisou, girou, chega o João, limpa aqui para o Nikolas, que passa lá na direita, chega novamente a equipe do Play Ball, mas quem recupera é o Bechara, toca para o João no meio, Atenção, vai chutar para fora, já batido, tenta o domínio, Carrara, atenção, protegeu, girou, tocou para o Theo, limpou, olha para quem passar, passou no meio, mas a bola vai sobrar para quem? Sobra lá para a equipe do Play Ball, que já tenta o ataque, antecipa bem na jogada, o Carrara cedendo um lateral a favor do Play Ball, jogo bem equilibrado agora no início, lateral a favor agora do CFZ, organizou a cobrança, Carrara joga lá na grande área, tenta o domínio, a bola sobra para o João, que recua para o Bechara, chuta de longe, em cima da Zaga, quem recupera agora no contra-ataque, a equipe do Play Ball, tiro de método já batido, Thiago vai, Thiago não, Theo vai, domina, toca aqui no meio, para o Bechara, olha para quem passar, passou na esquerda para o Mikos, abre bem, mas a bola acaba saindo, cobrado, lateral, opa, novamente, lateral cobrado, fez uma ligação direta, lá com Guilherme, atenção, para fora, desperdício, uma grande oportunidade aqui agora, melhor oportunidade de jogo, o Gabriel Nunes aqui, chutando para o lado esquerdo da baliza, do nosso goleirão, atenção, cobrado lá, o João tenta o domínio, mas quem domina a equipe do Play Ball, dá um chutão, tiro de meta, Carrara, Carrara 10 TV, o canal da emoção, já cobrado, tenta limpar a jogada, e cede um lateral, cobrado, chuveiro, nova saída de bola aqui para o CFZ, cobrado, lateral, tenta uma ligação de cabeça, agora sim, tocou lá no meio, tenta devolver, opa, o juiz marcou um pé alto ali, dois toques ali, tiro indireto a favor do CFZ, atenção, preparou o chute em cima do jogador, sai o goleirão com o pé, opa, uma saída perigosa ali, chutou, passou raspando, a trave direita aqui do nosso goleirão do CFZ, saída de bola, tenta ligação no meio, dominou, fez o giro, abriu na direita com o Thiago, chega novamente aqui a Zaga, jogando para a lateral, lateral cobrado lá na área, tenta chegar e o gol, tá lá, gol, é do CFZ, foi ele, o craque, deu, pegando um lindo bolete, canhota, opa, já saída de bola, bola, goleirão faz uma grande defesa, mas saiu uma saída de bola arriscada, atenção, tenta lá o play ball, empate, mas foi um lindo gol, uma cobrança aqui de lateral, o Theo aproveitou de canhota jogando no fundo da rede, abrindo o placar para o CFZ, agora, CFZ 1, play ball 0, Atenção, tiro indireto, o juiz ainda não autorizou, atenção, agora está valendo, para fora, saída de bola, lateral já cobrado no meio da área, reposição aqui, acabou cedendo o lateral, já cobrado, atenção, para fora, atenção, saída de bola lá na esquerda, limpou bem a jogada, tenta lá fazer a carga o Pedro, mas o Jean que recupera, passa por um, passa por dois, já cobrado, Jean recupera de novo, atenção, dominou lá o Caio, olhou para quem passar, abriu na direita, pediu aqui o Guilherme, o leirão chega com tranquilidade, abraça a criança, já está jogando, gira, cede aqui um lateral, já cobrado, dominou no meio, o juiz já marcou, atenção, vai chover essa bola, com força, com força, e a bola sai pela linha de fundo, atenção, cai lá, procura para quem passar, tenta a ligação com o Guilherme, atenção, opa, saiu errado, vai fazer, olho no lance, o gol, está lá, gol, é do, play ball, foi ele, o craque da camisa 22, Gabriel Nunes, vale a pena ver de novo, confira no replay, uma saída de bola errada aqui do CFZ, o Gabriel pegou, dominou e não perdoou, jogou no fundo da rede, empatando a partida, agora, no centro de futebol Zico, CFZ 1, play ball também 1, gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol gol, gol 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 Já um lateral agora a favor do play ball Vai Cobrança no grande círculo Vai tentar dominar essa bola Fez a proteção, jogou no meio Pedro recuperou, tocou para o Jean Vai chutar Jean, abriu Atenção ali no lance Para fora Ora, ora, ora Uma grande oportunidade do CFZ agora Mas quem sai jogando é o play ball Limpou bem a jogada Olho no lance, defesaça do goleiro do CFZ Expomando para a lateral Já cobrado o jogo agora em alta velocidade A bola não para Já o novo lateral aqui, Dudu preparado para cobrar Cobrou lá no meio Quem é que tira, tira E vai pegar, vai pegar daí Caio Espalva o goleiro para escanteio Lá do meio de campo O Caio Fez um grande chute E o goleiro uma grande defesa Já autorizado a cobrança Vai chuveirar Chuveirou aqui Tentou o Dudu Mas O lateral cobrado no meio Tenta o Pedro O domínio A bola vai lá para o ataque Mas quem sai com ela A equipe do play ball Tentou o ataque A bola vai sair Não, o camarada vai Tenta sair jogando Guilherme Tocou lá no meio Tentou de bicicleta O goleirão estava atento na jogada E fez a defesa Já tentou a ligação Lá no grande círculo Mas quem recupera a equipe Do play ball Novamente lá o CFZ na esquerda Jean com ela Tenta passar para o Pedro Recupera Atenção Essa bola vai ser chuveirada Foi direto Passou raspando lá o Juiz Vê o que? Deu escanteio Atenção Já cobrado Nova cobrança Tentou o domínio Eita A bola vai sobrar aqui na defesa Atenção Chega Marcação Recupera o goleiro Que sai tocando na esquerda Já cobrado Mas quem recupera lá no meio Um bate e rebate É o Jean Que protegeu Tenta abertura A bola volta Jean recupera Vai o Guilherme Vai o Guilherme Bola dividida Atenção Preparou A cobrança Vai o Pedro Tenta recuperar a bola A bola não sai Vai o Guilherme Passa por um Tenta passar Atenção Chega o Jean Limpando a jogada Mas o Gabriel Nunes recupera Atrasa para o Caio Domina o Jean Chega novamente Batendo para o lateral Peral cobrado Quem é que fica com essa bola Ele tenta a jogada Mas sobra aqui para o Guilherme Coloca a bola no chão Olha para quem passar Passou bem Mas não consegue dominar Mas saiu o Gabriel Bateu na zaga Jean de novo Limpa a jogada Sobra novamente lá no meio A bola cai aqui na esquerda Gabriel tenta o domínio Atenção aqui do serve Do play ball Corta lá de cabeça Já batido Na grande área Tenta o domínio Não consegue Fim de primeiro tempo galera Aqui direto do centro de futebol Zico Placar parcial CFZ 1 Gol de Tel Play ball Também 1 Gol de Gabriel Nunes Até a próxima galera Fique ligado no Carrara 10 TV Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Carrara 10 TV O canal de emoção